E fala, fala galera, estou trazendo mais um vídeo aqui pra vocês aqui do canal, seus fanáticos em games Então galera, hoje eu estou trazendo aqui Dragon Ball pra vocês, mas isso aqui é Dragon Ball Strictman Já que alguns de vocês conhecem aí, alguns dos meus amigos, outros nem conhecem Ó, como vocês podem ver, tem o Bills aqui, ó, esses são os personagens O Goel, Goku e Papai Noel, galera, olha os personagens que tem, Super Saiyajin 3 E tem tudo mais, né? Ó, dá pra mim escolher, eu vou com Super Saiyajin 3, Goku Tá em 3, contra Galera, eu não sou de colada, eu sou, tá? Às vezes eu me esqueço Então tá galera, eu vou contra esse daqui Esqueci o nome dele Fight Olha só aqui, pose bacana Estão trazendo aqui, se vocês curtirem, deixe seu like e compartilha Tá galera, esse é o Goku, eu sou de 3 Vamos carregar aqui nos kits E aí, gente, comecei já a filmar, não já pressionou já Toma Logo segura minha reiki dama Não, não preciso comprar isso Nem isso E galera, vamos Peraí 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 E galera, eu voltei, me ferrei Por causa que era só pra escolher Estão uma vez, tá galera? Me ferrei de verdade Agora eu vou ter que escolher um desses daqui Vou escolher um aqui, tá galera? Closed Escolher aleatório Eu versus 17 Bora lá pra ver se a gente ganha Porque eu ganhei com o Super Saiyan em 3 Que ele é muito forte Beleza galera Depois de muito tempo Nossa, um monte de coisa Não vou nem falar pra vocês Um monte de coisa que aconteceu O celular bugou Nossa, fiz um monte de coisa Foi difícil Até pensei em desistir da gravação Mas... Continuar Toma Pra quem não sabe o seu lobisomem Toma Toma E... Ah... Galera, eu não deixo o dano especial E... Ah... 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 KO KO, matei, galera Winx pra mim Ganhei Agora eu vou jogar no modo Hard, galera Porque eu não sei, eu joguei no modo fácil Porque eu não sei jogar esse jogo, tá Se eu vou jogar pra valer Ainda vai ser com Com ele aqui Ah, galera, dá pra mim jogar Com eles agora Peraí, com o que eu jogo? Vou jogar com o God? Não, God não Isso, não Vou jogar com o Bios Não vou jogar com o Broly Broly não Qual que eu jogo? Goku Black Vai, vou jogar com eles Porque tem certas pessoas que gostam do Goku Black Fight A cada batalha eu gosto Eu posso escolher uns carinhas especiais Tá, galera É que vai começar a batalha E, Lucas, já comecei Tomando um sacode, já Vai segurando a rapelação Lembrando, galera Tá no modo Hard Já vou logo rapelando assim Toma, toma, toma 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 Matei ele, galera Só na rapelação com o Goku Black Fih Não vou querer eles, não Ah, tá Que eu vou no modo Hard Com esses carinhas Fraquinhos Vou no Médio No médio, pelo menos Claro Beleza Vou com Vou com esse lobo aqui Agora Contra ele Que eu acabei de Não, não acabei de não Galera, coloca nos comentários O que você está achando desse jogo aí Já vou começar Começar batendo, já Com Toma Ai, já tomei um sacode já, galera Poder junto Toma 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 Galera, tô levando um pau aqui Tô levando um pau, mas que nem o Juvenal Toma Toma Agora quem está apanhando ele Ah Tem um petão Ai 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 Toma 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 Vence, galera Tenda normal É difícil, tá, galera Porque Minha primeira vez que estou jogando esse jogo Então, galera Vou ver aqui agora Como que vai ser Não, não recebi apoio Pera aí Mudou hard É, não consegui Jogar com os outros carinhas Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado O que vocês acharam Rapelão Ruim Ou Da hora Tipo, mais ou menos Tipo assim De jogos Olha o tanto de carinha que dá pra comprar aí Então, galera Vocês colocam aí no comentário O que vocês acharam, né E é nóis, tá, galera Olha aqui o cara Mais da hora do mundo Goku Black Fica com Deus E falou Tao Fica com Deus Tchau Tchau